Uma obra de arte em forma de relógio. É assim que se traduz esse bulova clássico da linha American Clipper. Um relógio que nos enche os olhos, totalmente construído em aço inoxidável, protegido por um vidro feito em cristal mineral plano. E logo abaixo desse vidro, nós temos um mostrador azul, uma tonalidade muito sedutora, que na posição de 5 horas apresenta um ponteiro Small Seconds. E entre 7 e 8 horas, um semi-esqueleto nos permite contemplar o batimento cardíaco deste relógio. O caseback é transparente, evidenciando as engrenagens do mecanismo enquanto trabalham, e a pulseira possui elos sólidos, todos muito bem conectados em um design muito harmonioso. Parabéns ao nosso amigo Marcelo, de Brasília, Distrito Federal, pela belíssima escolha. Em breve, esta máquina estará em seu pulso.